O que é o caso? O que é isso? 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 Tem sete anos só, hein? Sete anos? O que é isso? Eu acho impossível resolver. Embaralhe, seu filho. Você é só misturar? Misturar é fácil, é só misturar. Para você resolver, filha? Pode filmar? Você vai conseguir igual a ele? Ele tem sete anos, hein? Então, eu vou passar a você aqui. Já está misturado, hein? O que é isso? O que é isso?